vou mostrar um pouco aqui do lago ao lado dessa construção aqui tem informação que a prefeitura de canaã mostrar um pouco aqui dessa região próximo a esta construção não sou muito de fazer tomada a esse horário do dia um horário muito quente onde também a imagem não fica muito legal sem falar que a bateria também se carrega mais rápido para esse lado aí é o centro e para esse lado fica é redenção posto 70 e aqui nessa rotatória entra para o lago aonde está sendo construído a nova prefeitura da cidade de canaã e eu vou te falar tá muito quente hoje aqui muito quente mesmo de vontade até de banhar nesse lago hoje aqui em canaã fazer só um vídeo de drone devido os horários muito quente a imagem a tarde então pela manhã fica bem melhor que eu não descobri ainda para colar de a frente aqui vou me aproximar mais um pouco aqui dele dessa edificação onde estão construindo uma praça não sei se é lado da frente será do fundo das construções vamos aproximar aqui temos um operário ali vou mostrar esse lado aqui aqui é a chegada de canaã quem vem da cidade de redenção agora lembrei do vídeo que tá no site da prefeitura de canaã falando sobre construção do amanhã onde vai duplicar a PA 160 de Parauapebas a canaã já começo até pensar quando vir em canaã e tiver um estradão assim e o vídeo fala de um investimento muito grande aqui na região de canaã de um bilhão a construção de um aeroporto a transcarajás a transcanadá e outro mostrar novamente aqui a PA 160 para não sair da sua lembrança porque temos reta aqui até boa entre a 45 e canaã um dos problemas aqui da PA 160 é que o seu carro não pode quebrar em alguns lugares acaba estreitando a via e depois você fica nesse sufoco aqui ó não sei se acontecer com você voltando aqui para canaã é a cidade das oportunidades ali está o centro à direita e é uma cidade que tem várias avenidas como esta aqui ó e essa aqui por exemplo ela só me avista aí deve dar acesso a muitos bairros bom então você que quer ser empreendedor aqui em canaã já sabe é só procurar uma avenida dessa aqui ó olha só essa avenida depois eu vou saber o nome dela eu vou seguir até o final então confira nos próximos vídeos e sobre o crescimento da cidade a cidade eu vou mostrar para você aqui ó para a esquerda ainda tem muita fazenda aqui que pode se tornar a cidade já aqui para a direita fica os bairros do centro da cidade uma planície sem igual é isso aí esse foi o meu vídeo aéreo da cidade de canaã se você ainda não inscrito inscreva-se no canal e até o próximo vídeo e aí e aí e aí